Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Em viagem ao Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniu com empresários norte-americanos. Durante o encontro, o ministro disse que o Brasil tem hoje um ambiente mais seguro para os investidores, com garantias jurídicas e respeito aos contratos. Empresários norte-americanos que investem no Brasil participaram da reunião na Câmara de Comércio em Washington. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, apresentou as mudanças que vêm ocorrendo no Brasil para melhorar o ambiente de negócios, como a reforma trabalhista e o estabelecimento de um teto para os gastos do governo. As pessoas ficaram felizes, as empresas, contentes de que o Brasil finalmente está fazendo as reformas necessárias para tirar o país da crise, criar um ambiente melhor de negócio e todos aqui foram unânimes em dar o seu apoio para que a gente possa continuar fazendo isso. Na visita à capital norte-americana, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também demonstrou confiança de que a exportação de carne brasileira aos Estados Unidos deve ser retomada em breve. As conversas foram conversas muito boas, elas evoluíram, tivemos a oportunidade de demonstrar os problemas que foram detectados aqui. Alguns são problemas nossos, outros não são problemas nossos, como questão de certificação ou de certificado, nomenclatura de certificados, enfim. O importante é que há, por parte do governo americano, principalmente por parte do secretário, Sonny Perdue, que nós logo possamos voltar a esse mercado. Eu saio daqui animado, esperançoso de que a gente possa retornar a esse mercado o mais breve possível. A nova legislação trabalhista já é realidade. Todos os direitos dos trabalhadores estão garantidos nas novas regras. Segundo a assessora-chefe da Casa Civil, Marta Selye, os direitos estão previstos na Constituição Federal e não poderiam ser suprimidos por lei ordinária. Como a modernização da legislação trabalhista é uma mudança de uma lei ordinária, não é uma mudança constitucional, ela não altera em nada, em absolutamente nada, todos os direitos protetivos que estão na Constituição e que são repetidos e explicados, detalhados na CLT. Então, todos esses direitos que nós conhecemos, específicos, por exemplo, da mulher, da lactante, da gestante, do jovem, as jornadas específicas, os direitos protetivos para o momento da rescisão, tudo isso é melhorado, ampliado, detalhado, nunca retirado, porque são direitos constitucionais que nunca poderiam ser alterados por uma lei ordinária. E a geração de empregos vem ganhando fôlego no Brasil. No primeiro semestre, o país registrou um saldo positivo de 67 mil novas vagas formais de trabalho, o que representa o melhor resultado em três anos. A agricultura liderou a geração de empregos no mês passado. O café em Minas, o cultivo de laranja em São Paulo e a soja no Mato Grosso puxaram as contratações em junho. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Primeiro, o governo deu sinais de responsabilidade no que diz respeito à organização da sua despesa. E segundo, as políticas que tiveram impacto direto na vida do trabalhador, como, por exemplo, a liberação das contas do FGTS inativo. E a sinalização que o governo deu no encaminhamento da modernização da legislação trabalhista, que foi consolidada em três eixos. Consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. A administração pública foi outra área de destaque no mês passado, com mais admissões do que demissões no período. Ao todo, entre admissões e demissões em junho, o saldo ficou positivo em quase 10 mil postos de trabalho, um aumento de 0,03% em relação ao estoque de maio. Também foi o terceiro mês seguido de abertura de vagas no país. Em termos de regiões e estados, o Sudeste e Minas Gerais estiveram no topo do ranking de novas vagas com carteira assinada. No balanço do primeiro semestre deste ano, o saldo positivo na geração de empregos foi ainda maior. Foram mais de 67 mil novas vagas com carteira assinada no país. Neste mesmo período do ano passado, o balanço foi negativo, com mais de 500 mil postos fechados. Com os resultados de junho e do semestre em mãos, o ministro Ronaldo Nogueira defendeu que o pior momento da economia brasileira já passou. Será um futuro promissor, porque se no momento de maior dificuldade em que o Brasil passou, quando saiu de uma das piores recessões da sua história, e nos primeiros seis meses de 2017, já apresentou números positivos em quatro meses em especial. Isso é fundamental para sinalizar que o futuro será muito melhor. O assunto agora é saúde. Um sistema eletrônico para acompanhar as ações de combate ao Aedes aegypti aponta que mais de mil focos foram eliminados em prédios públicos nos últimos seis meses. O monitoramento é uma arma importante para acabar com o mosquito, transmissor de várias doenças. Há seis meses, o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti nos prédios do governo federal passa pela palma da mão. Um aplicativo para celular permite a identificação da larva e o registro das ações tomadas para evitar a multiplicação do mosquito. O acompanhamento online das ocorrências torna o combate ao transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus mais ágil. Desde que o sistema entrou no ar, foram registrados cerca de 1.500 focos do Aedes aegypti em 104 mil vistorias. Um em cada três focos do mosquito estava no entorno dos prédios. E a medida mais comum tomada para eliminar a larva foi adequar os recipientes com água. Ao todo, 1.083 unidades foram checadas entre ministérios, empresas públicas e prédios estaduais e municipais. Com o sistema isso acontece de maneira online. Então no momento em que o foco é registrado, ele já te permite a consolidação dessas informações e uma tomada de decisão em relação àquele problema. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e até o próximo video. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.